Vem cá, como é? Vocês deram o que? Eu também dei 5 mil Eu culpei o frigobar Você é um... É, eu paguei dois Eu dei três frigobar Isso aqui tem cara que deu uma... Agora ele deu a cervejeira Ele deu a cervejeira, vai agir Eu dei a cervejeira Vai não, vai não Vamos descobrir Três Tem até no banheiro cervejeira Depois de muito tempo consegui acender os padrinhos Tchau 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 Eu preciso só encher um pouco o rosto Bora virar, bora virar Olha a capa dela do Batman Ela tá se achando Tá se achando ela, viu? Olha, que linda Eita, Fluminense Olha que lindo ele tá Dá uma voltinha Liga emagrecendo, foi minha gente Olha, tá lindo, viu? Olha a raça, todo mundo falando de vocês, tá lindo Pra acompanhar, né lindo? Claro, pra acompanhar Pra acompanhar tem que ficar assim, padrão Ráça, tá lindo É o Araná, o Araná Ah, tá Eu sei o Araná Tá bom, como é que tá? Lutaram a gente como um inimigo, foi? Ô, seu maior cancela Gente, o cancela era a bichinha Eu falei que ia brigar com a senhora velha Eu só acho que eu brinquei com você Oi O povo tudo escolheu a manuela, a bichinha Mas não foi não, gente Ela não brigou comigo não Olha Mas gente boa era, gente Ela tava discutindo com a senhora velha E foi brincando, não foi? Foi Aí acharam que foi comigo Voltaram pra arrumar a bichinha E aí Bora, tchapato Bora, tchapato 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 Quero ir embora, olha É segredo, é segredo De bonhinha, de bonhinha Esse aqui não bebe Vamos lá Onde é que ele tá por levar com 12 copos? É, mano Onde é que ele tá por levar com 12 copos? Minha cama já não vira sem você Viver Meu dedo já não sabe o meu prazer E vou voltar É você Sou o seu amor Sou a beleza Que eu sou o meu desejo Eu vou sair de ver agora Provocando a mulher Você é o meu E eu me lembro de mim Você é a graça Eu vou te lançar Eu vou sair de ver agora Provocando a mulher Eu sou você Eu sou o meu Eu sou o meu Você é o seu abraço Vem, e aí tá a tira pra dançar Você é o seu cinturinho Eu mato, meu O seu beijo tem mel Cheirinho de São João Vindo por aí, viu Meu amor É a gelada do meu ser É a luz do meu viver Esse nele vou te amar Agora sempre te amarei Eu sou o meu Eu sou o meu Obrigado por assistir.